Agora é oficial, a banda Pure Gen anunciou que vai doar 100 mil dólares, quase 400 mil reais para as vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais. Durante a turnê que acabou de fazer pelo país, o grupo tinha exigido a punição das empresas responsáveis e afirmado que doaria o cachê de uma das apresentações. Pois bem, além de confirmar o valor da doação, a banda pediu a ajuda dos fãs para distribuir os recursos e convidou a participarem da fundação VITOLOGY. É uma iniciativa que doa 2 dólares de cada apresentação nos Estados Unidos para organizações que trabalhem com saúde, meio ambiente, educação, arte e cultura.